Esse é o Uncapsule, nós vamos falar agora sobre o GPT-4 e outras formas de inteligência artificial como o Mid-Journey versão 5 que são absolutamente impressionantes vai mudar muita coisa daqui pra frente eu não vou falar muito sobre o GPT-4 porque eu fiz um vídeo lá no meu outro canal, no Safe Source em que eu descrevo em detalhes o modelo, as capacidades dele, coisa e tal aqui eu vou falar mais do Mid-Journey e de outras inteligências que estão chegando aqui também essa notícia foi sugerida por Heitor Silva, Babu e várias outras pessoas obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal o GPT-4 está disponível já pra quem assina o serviço Plus lá da OpenAI e fora isso, pra algumas pessoas de teste, em breve deve estar disponível pra todos nós mas a gente já tem coisas incríveis sendo feitas com o GPT-4 ele permite interpretar imagens e coisa e tal é realmente algo fantástico mas como eu disse, eu já fiz um vídeo sobre isso lá no Safe Source eu vou deixar o link na descrição do vídeo em algum card por aqui pra você ver as capacidades do GPT-4 realmente é impressionante esse é o meu outro canal, o Safe Source eu falo mais sobre tecnologia, sobre segurança da informação e esse tipo de coisa e a questão toda é a seguinte essa área de inteligência artificial está realmente vivendo uma revolução o GPT, o chat GPT começou, gente, há poucos meses atrás já foi uma coisa que revolucionou o pessoal que faz trabalho escrevendo livro, escrevendo coisa e agora já chega o GPT-4 que é capaz de escrever um livro inteiro pra você se você der as diretrizes pra ele adequadas realmente é uma coisa assim, fora do comum e não é só isso, também os modelos o Mid Journey V5 tá fantástico o Mid Journey é aquela inteligência artificial que você descreve uma cena pra ela e ela faz um desenho pra você dessa cena, né? então aqui, por exemplo, isso aqui não é uma foto isso aqui é um desenho feito pelo Mid Journey aqui o mesmo caso, aqui exemplos feitos pelo Nick Saint-Pierre, né? que estuda esse tipo de coisa mas é toda uma nova geração do Stabled Fusion Mid Journey, Dali todos esses modelos de trabalho com imagem também já tem uma geração nova agora gente, presta atenção a gente tá falando de uma geração que já era fantástica a coisa de meses atrás e agora já tem uma nova geração ainda mais capacitada com mais precisão e coisa e tal aonde nós vamos estar daqui a sei lá, dois anos daqui a dois anos vai ter, lógico, outras versões disso isso não vai parar aqui, né? isso vai continuar evoluindo cada vez mais é alguma coisa impressionante mesmo o que a gente tá vivendo a questão de você fazer, por exemplo, trabalhos escritos e coisa e tal isso vai ser muito melhorado, né? a capacidade de trabalho de cada pessoa a produtividade individual vai explodir com isso daí e aqui tem algumas coisas que estão gerando problemas a gente já falou que os artistas estavam com problemas com essas últimas invenções aí do MidiJourney e de outras ferramentas de gerar imagens agora, olha só já tem uma agência na Dinamarca chamada Deep Agency que não tem mais fotógrafo não tem mais modelo não tem mais nada ele usa um modelo tem um modelo tem uma inteligência artificial eu não sei qual que ele usa se ele usa a Stable Diffusion a MidiJourney ou qual que é mas o fato é que você gera a imagem que você quiser essas pessoas aqui não existem a gente já falou também sobre o caso de até pornografia o pessoal tá fazendo, né? pessoas que não existem no final das contas acaba sendo muito mais barato para pra pensar, né? uma agência normal você tem que pagar a modelo você tem que pagar o fotógrafo você tem que ter o local a iluminação gente, esse negócio de iluminação dá uma dor de cabeça do caramba vocês que não fazem vídeos vocês não sabem a dor de cabeça que é pra você conseguir fazer a iluminação certa que... vocês sabem por que eu uso sempre camisa preta ou camisa mais escura? porque, cara pra ajustar a iluminação se eu uso uma camisa diferente eu tenho que reajustar minha iluminação toda aqui pra imagem não ficar uma merda então... é... iluminação é um saco imagina você não ter mais essa dor de cabeça inteira pra fazer isso você bota o texto lá daqui a pouco eu vou ter um Peter virtual, cara pra que eu vou ficar gravando aqui as coisas pra vocês? eu já vou falar pra ele o Peter virtual faz aí o texto aqui dessa notícia aqui e o Peter já vai saber minhas opiniões todas o Peter virtual já vai fazer o vídeo todo e pronto muito melhor produtividade, cara throughput lógico, tem gente reclamando disso daqui a reclamação é a usual caramba, tá demitindo um monte de gente fotógrafos não vão ter mais capacidade não vão ter mais emprego agora modelos não vão ter emprego mais agora e coisa e tal e o que eu falo pra vocês é sempre a mesma coisa na verdade a tecnologia ela nunca acaba com o emprego ela muda o emprego então pode ser que realmente você tenha menos empregos para fotógrafos mas eles sempre vão continuar sendo necessários principalmente pra coisas factuais pra você documentar coisas que estão acontecendo enfim como vai ser o futuro meu amigo ninguém sabe mas o fato é que sim você começa a ter o que vai ter é a migração desses trabalhos para outros tipos de trabalho então dá pra imaginar que é uma agência e o mais engraçado a agência você faz sobre encomenda ah eu quero uma foto de uma modelo loira com uma blusa verde com não sei o que lá faz do jeito que você quiser dá ok aqui ele gera na hora pra você a imagem e aí você pode falar assim poxa mas então é melhor ir direto na inteligência artificial e já fazer isso né e aí que tá olha só uma das coisas que já existe hoje que é justamente isso a capacidade de engenharia de prompt pra você conseguir fazer uma inteligência artificial que realmente gere uma imagem bonita não é tão fácil assim aí você pode tentar pode ir lá no midi journey pode usar o stable diffusion e não é fácil você gerar uma imagem muito bem feita tem todo um truque de você fazer o prompt da forma correta para chegar na imagem que você quer então em última análise o que essa agência tá vendendo é justamente a intermediação com a especialidade dela que é fazer o prompt correto para esses agentes né pra esses modelos aqui e lógico tem gente reclamando dizendo que não mas eles estão usando eles estão pegando raspando fotos imagens de outras pessoas e vendendo e não é bem assim não a inteligência artificial ela aprende com imagens que ela vê na internet então de fato ela se baseia em outras imagens mas daí a dizer que ela tá copiando é outra história ela não pode copiar pessoas parecidas com outras pessoas existem sempre sempre existiram no mundo né nós humanos cada um somos diferentes da sua própria maneira todo mundo particular mas tem gente parecida com outras pessoas né é meio que inevitável isso daí então no final das contas eu não vejo muito como é que isso possa ser evitado né no final é simplesmente uma forma de você gerar conteúdo muito melhor né você pode escolher até a câmera que você quer usar para tirar foto olha que coisa pode mudar todos o tipo de o tempo né o local que você quer a sua foto você escolhe aqui as opções ele vai e gera para você as imagens do jeitinho que você quer me diz não é bacana isso olha a produtividade que você ganha com isso daí sim eu sei o pessoal tem medo de perder emprego mas é o que eu falo meu amigo acabou a era na minha época ainda tem gente que entrava numa profissão quando começava a trabalhar e ficava naquela profissão a vida toda eu já não fui assim eu já tive várias profissões ao longo da minha vida né hoje em dia sou youtuber ou seja não sei se eu vou ser por muito tempo porque é o que eu estou falando para vocês essa história de peter virtual daqui a pouco vai ter aqui também lógico por que não então no final das contas a gente vai ter que aprender é justamente isso você ter essa desenvoltura de mudar de profissões né e tem outras e não é só isso tem outros modelos de inteligência artificial que estão surgindo aí que são algo realmente fantástico né então por exemplo o google ele está indo no sentido de incluir a inteligência artificial no workspace então você pode alterar coisas escrever textos e coisas e tal dizem que é muito bom eu não experimentei ainda não dizem que é muito bom está no mesmo no mesmo patamar do chat gpt 3.5 do gpt 3.5 que é o chat gpt né o gpt 4 é realmente outro patamar totalmente né inclusive como eu falei lá no meu vídeo lá do safe source você começa a pensar assim né o pessoal está falando assim ah não mas aquilo ali não é uma pessoa ele está falando aquelas coisas todas ele faz elucubrações filosóficas e coisa e tal e aí o pessoal fala não mas ele não é outra pessoa ele é só um modelo que conecta uma palavra depois da outra conforme o modelo matemático dele aí eu concordo isso tudo mas para para pensar é isso que ele faz e quem garante que não é isso que a gente faz também como é que o seu cérebro não é exatamente um modelo desse tipo que só coloca uma palavra depois da outra né porque não pode ser né pode ser que seja exatamente a mesma coisa que a gente você não consegue distinguir é como se estivesse falando com uma pessoa enfim mas o problema é o seguinte nem todas essas iniciativas de inteligência artificial estão tendo muito sucesso a Baidu por exemplo fez um concorrente dele lá que é chamado Ernie Ernie é o nome estranho mas enfim não agradou muito o pessoal não o pessoal desapontou os investidores parece que da Microsoft também eles botaram o Autopilot no Excel e teve um resultado aqui que não foi muito agradável aqui nesse mas gente também isso aqui é um caso particular então o pessoal está pegando isso daqui é um ponto fora da curva o Copilot funciona o Autopilot funciona muito bem é Copilot não é Autopilot Copilot no Excel funciona muito bem só que nesse caso aqui ele não funcionou para quem não entendeu a piada os dois primeiros meses do ano em inglês termina em Wary é January e February e aí ele completou o resto aqui Maruary Aprilary Mayary January Julliary ou seja seria aqui no Brasil janeiro fevereiro marceiro abrileiro juneiro julheiro enfim inteligência artificial não pegou a ideia dos nomes dos meses aqui mas enfim isso aqui é um caso parte funciona também está bacana só não está tão boa quanto o chat GPT não tenha dúvida alguma o GPT-4 está muito na frente do resto da galera mas existe um outro sentido em que essa coisa está se desenvolvendo o chat GPT é um modelo muito poderoso muito forte muito rico agora o pessoal de Stanford desenvolveu um modelo chamado Alpaca esse modelo Alpaca tem a grande diferença em relação ao GPT-4 de ser muito menor muito pequeno e qual que é o lance aqui o Alpaca ele foi vocês lembram que um tempo atrás vazou o Lhama que é o modelo de inteligência artificial da Microsoft vazou o código está na internet qualquer um pode baixar e brincar com ele funciona dá para você baixar na sua máquina e rodar na sua máquina precisa de muita memória precisa de muito processamento mas ele funciona na sua máquina o pessoal de Stanford pegou esse código o mais fraquinho deles e decidiu testar uma outra hipótese ao invés de eu fazer um modelo enorme cheio de parâmetros com muita memória e coisa e tal vou fazer um modelo pequenininho mas vou treinar ele usando outro modelo porque no final das contas o que importa não é o tamanho do modelo é o treinamento que ele recebe olha só o que aconteceu aí que sabe o que eles fizeram eles pegaram o GPT 3.5 não foi nem o GPT 4 pegaram o GPT 3.5 e usaram o GPT 3.5 que é o ChatGPT para criar o treinamento do modelo deles e adivinha o modelo deles ficou excelente então agora você tem um modelo que qualquer um pode na sua casa que faz o mesmo que o ChatGPT o ChatGPT para quem não sabe é um modelo enorme roda num supercomputador com um monte de coisa eles usaram uma inteligência artificial para treinar a outra e isso o resultado foi muito melhor do que se tivesse feito um mega ou ultramodelo no final das contas gente imagina quando esse pessoal começar a brincar de cruzar a inteligência artificial de pegar um modelo de uma com outra e fazer um híbrido para para pensar é o próximo caminho lógico é assim que os seres biológicos se reproduzem e geram filhos e os filhos os melhores vão ter uma capacidade maior e você vai ter uma seleção natural digamos assim de modelos de inteligência artificial e aí um modelo ensina o seu filho cada modelo ensina o seu filho caramba o futuro é brilhante a gente está vivendo a ficção científica olha que bacana obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela para saber as condições e vantagens e vantagens